Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Will, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez, galera, a gente tá trazendo um vídeo aqui de Dead by Daylight. É um jogo que eu jogo de vez em quando com um amigo meu, o Pedro, que já trouxe vídeo com ele aqui no canal. De fato, a gente não tem jogado tanto com ele, porque o Pedro se mudou de cidade, a gente perdeu um pouco o contato em relação a nada a jogo. Mas hoje eu vou dar uma jogada aqui, eu não sei jogar muito bem esse jogo, ele joga bem melhor do que eu. Mas eu vou tentar jogar, eu quero jogar como killer, que eu nunca jogo, então eu vou tentar ganhar uma partida aqui como killer. E provavelmente eu vou ser muito ruim, então não me julguem, quem souber jogar esse jogo aí. Enfim, vamos lá pro vídeo. Bom, tamo aqui no menu do game, vamos logo lá dar uma começada aqui, pra ver se a gente consegue matar inocentes ou só pessoas que estão tentando fugir. Então a gente vem aqui jogar como assassino, assassino. Um boneco que eu jogo bastante, que eu acho que é o único que eu comprei nesse jogo, pelo que eu me lembro, é esse cara aqui que é do Massacre da Serra Elétrica. Não tem muito o que fazer aqui, só comprar o bagulho dele. Então vamos lá, procurar uma partida aqui, vamos ver se a gente acha pra matar esses infelizes. Eu sei que eu sou muito cego nesse jogo, principalmente porque como killer é em primeira pessoa, então eu não sei se eu vou me sair muito bem. Mas vamos lá. Alguém falhou um girador pra ali. Tô ouvindo coisas pro meu lado. Opa! Opa! Eu sei que tu vai errar alguma hora. Droga, eu errei. Babaca! Opa! Opa! Eu vi que o basement é aqui perto, né? Como é que eu pego ele? Espaço. Vamos lá. O basement é ali embaixo. Opa, já tem... Olha, tem três juntinho ali, pai. Mano, eu não sei jogar esse jogo direito. Não me julguem, por favor, se eu fizer alguma coisa errada. Opa! Vem cá, vem cá. Nossa, eu consegui perder o cara de vista no meio do melhorar. Tem alguém por aqui. Tem alguém por aqui. Alguém que já tinha caído. Alguém foi levantado, né? Vamos lá. Já tem um bem aqui, ó. Pra você ficar já... Prontinho pra morrer, João Brutal. O nome do cara João Brutal. Bom, ele morreu. Ele já era. E eu não vi ninguém... Eu não aproveitei pra olhar a aura de ninguém aqui perto. Esse que foi o problema. Opa! A galera tá concentrada ali, né? Naquele lado. Eu sei que isso aqui é tipo um rastro. Boa impressão, minha. Opa! Mano, eu me perco muito fácil nesse melhorar. Que otário, véi. Meu Deus. Que filha da puta! Filha da puta! Nossa, que ódio, véi. Esse cara. Ah não, relaxa. Eu já tô com uma no braço. Ah, tem um pra ali. E tinha um aqui perto. Tiraram ela. Não é possível. Filha da mãe, véi. Nossa, eu fiquei doidão. Boa! Perdi ele. Ah não, ele tá aqui. Não sou bobo não, mano. Relaxa. Vamos te matar tranquilex. Não tem no dia todo. Foram três geradores? Ou faltam três? Acho que faltam três, né? Será que tem gente por aqui? Tem. É, o cara tirou outra mina dali. Só que todos eles já levaram uma paulada na boca, então... Então tá tranquilo, já. Qualquer coisa eles já ficam prontos pra morrer. Onde tem algum, véi, deles? Acho que é pra ali, né? Que o cara tirou outro. Vou voltar pra lá, porque talvez eles queiram tirar ela de lá. Eu posso quebrar os geradores, né? Eu tinha esquecido disso. Opa! Mano, eu fico muito confuso no meio do milharal. Toma o teu. Perdi ele. Vou voltar ali que ele tirou ela da parada. Opa! Já era você, meu amigo. Os caras não fizeram gerador ainda. Vou ali por trás. Tem um gerador esconde o Dini aqui. O mais ruim é que eles não erram o gerador pra fazer aquele barulho um pau. Terminado. Tem um pra ali. Vou atrás dele. Acertei. Josimar Afonso, descer! Josimar Afonso! Vou te pegar, Josimar Afonso. Ih, Josimar Afonso perdi. Vai tomar no cu, Josimar Afonso. Não é o Josimar Afonso esse aqui? É a Miss Myers. Ué? Ué? Ah, ela caiu do game. Tá só o outro cara agora. What the fuck, véi? Que perda. Caiu do game na minha frente. Agora pra achar só um cara, tá difícil. Só o Josimar Afonso agora. E é o Josimar Afonso que fica me dando olé no meio do milharal. Dá pra quebrar esse aqui? Dá. Vamos atrapalhar. Vamos atrapalhar o Josimar Afonso. Não, não é Afonso não. É fontoso. Meu Deus, que nome. Fechei a escotilha. Eu acho que ele tava procurando. É pra ali a outra? Nossa, é pra muito longe. Eu acho que não era pra eu ter fechado, né? Eu acho que fica mais difícil pra mim se eu fechar a escotilha. Eu acho que é mais ruim pra mim. Que eu vou acabar perdendo. Eu achei ele. Fingi que eu não vi. Ele foge, véi. Esse cara é bom. É que ele não é bom. Ele só é muito chato. Bagulho insuportável ficar girando, véi. Meu pai amado. Cadê o cara, véi? Acho que ele tá indo pra cá. Tá, acabou o tempo. Eu ganhei. Agora, onde ele tava? Ali, ó. Ah. Ganhei. Eu sou muito ruim nesse jogo, véi. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha aí se você achar que as pessoas vão gostar desse vídeo. Se elas podem se divertir ou não. Escreve aqui nos comentários se você gostou do vídeo. Qual parte você achou mais legal. Me dá umas sugestões aí de uns jogos pra eu trazer aqui no canal também. Desde que eu já não esteja trazendo. Por exemplo, Outlast. É uma série que eu já tô trazendo aqui. Então não adianta você pedir. Enfim, pede aí o que você quer assistir. Se inscreve no canal. Não esquece de compartilhar com os amigos. E é isso, galera. Valeu. Falou. Tchau.